Olá, TV Concursos está no ar. Hoje teremos entrevista com várias personalidades que fazem parte do mundo dos concursos públicos. E não se esqueça, continue mandando sua sugestão para tvconcursos.tvc.com. Os comentários você já sabe, Fábio Gonçalves, que também é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Fábio. Olá, pessoal. A Academia do Concurso Público é uma empresa do grupo Ebec, Empresa Brasileira de Educação e Cultura. E há três anos inovou, criando a primeira faculdade do Brasil que prepara para concursos públicos a FABEC. A FABEC é uma faculdade onde os alunos saem graduados em nível superior, com a possibilidade de se registrar no conselho e trabalhar na iniciativa privada, como qualquer outra faculdade particular ou pública do Brasil. A diferença é que durante o programa de curso nós incluímos as matérias dos principais concursos do Brasil. Por isso, nossos alunos do primeiro para o segundo ano de faculdade já estão preparados para concursos de nível médio com salários entre R$ 2.500 e R$ 3.500. E antes mesmo de se formarem, os alunos estão preparados para concursos com salários superiores a R$ 10.000, área fiscal, controladoria, tribunais de contas, entre outros. É uma faculdade em ritmo de curso preparatório com professores da Academia do Concurso Público, provas, exercícios e simulados durante todo o programa. Conheça um pouquinho mais sobre a FABEC. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e boa sorte. Eu converso agora com o professor Rodrigo Bichara, que também é policial federal. Professor, como vai? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela presença. A TV Concursos agradece. Qual é a sua formação profissional? Eu sou bacharel em informática e bacharel em direito também. E resolveu virar professor de cara ou resolveu primeiro ser servidor público? É, foi com uma curiosidade, né? Eu estudei para concurso público, eu sou servidor público desde 21 anos de idade, né? E em função de querer fazer um outro concurso, eu comecei a estudar muito direito. E estudando muito direito, vi a possibilidade de ingressar numa faculdade, fazer o curso superior de direito. Já era bacharel em informática à época. Comecei estudando, gostando, passei no concurso que eu queria, acabei agregando uma coisa à outra e foi quase por uma coincidência. Feliz coincidência, eu acabar ministrando aulas. Foi o primeiro concurso da sua vida, a Polícia Federal? Não, já era servidor do Estado do Rio de Janeiro. Já tinha feito o concurso para o Tribunal de Justiça. Como eu falei, com 19 anos eu fiz o concurso, com 20 anos, para 21, eu tomei posse. E precisou estudar quanto tempo até passar para o seu primeiro concurso? Confesso que não estudei muito, mas naquela época, estávamos em 96, não havia esse apelo todo para o concurso público. A concorrência não era tão grande, porque não desmerece o candidato que fez o concurso naquela época. E estudei, claro, estudei razoavelmente, foi no primeiro concurso. Passei na primeira tentativa. Como professor, você também está dando aulas hoje para os candidatos ao Tribunal de Justiça aqui no Estado do Rio de Janeiro. Comparativamente, o concurso deve ser mais difícil hoje em dia ou foi mais difícil naquela época que você passou? Sem sombra de dúvida. Hoje o concurso público está muito difícil. Muito difícil porque a demanda é muito grande. São muitas pessoas querendo poucas vagas. E uma forma que o examinador tem de limitar o número de vagas é torná-lo cada vez mais difícil. E por que resolveu ser policial? É uma vocação? Vocação. Vocação, eu sempre gostei da atividade. E é uma instituição que te oferece uma oportunidade para você trabalhar, te oferece uma remuneração condigna. E eu sou suspeito para falar. É uma casa muito boa e que quem tiver com disposição, com interesse, vai estar no local bem servido. É um concurso difícil da Polícia Federal? É um concurso difícil, em primeiro lugar, em função da remuneração que ele propicia. Hoje em dia, as pessoas estão buscando serviço público, não só para ser o servidor público, mas querendo uma estabilidade. E o concurso da Polícia Federal, como da própria Polícia Rodoviária Federal, são concursos que te oferecem uma remuneração boa em termos de mercado. Você acredita que ainda este ano saia alguma notícia importante para quem está esperando há bastante tempo o concurso da Polícia Federal? Haja vista o último ter acontecido em 2004? Provavelmente, notícias, boatos existem, mas notícias concretas só para o ano de 2008. A tendência é que o concurso saia no final de 2008 ou início de 2009, tendo em vista que o 2004 ainda está ocorrendo. Existem turmas previstas para a Academia Nacional de Polícia no início de 2008, e o período de homologação do concurso começa a ser contado quando a última turma se forma. Então, é bem provável que o concurso público para a Polícia Federal, final de 2008 e início de 2009. Aproveitando a sua larga experiência, então, como candidato, como professor e também como policial, você acredita que a preparação desse aluno deva começar com quantos meses ou quantos anos de antecedência da prova? O quanto antes possível, melhor. A sua, por exemplo, foi quanto tempo antes da prova? Para a Polícia Federal, estudei um ano antes, pelo menos um ano antes. Mas já tinha uma base, porque veio de um tribunal. Exatamente, exatamente. Mas o quanto antes o candidato começar a estudar, melhor para ele sedimentar seus conhecimentos, conhecer a banca, fazer provas anteriores, para que ele possa disputar aquela vaga com tranquilidade. Você acredita, então, que um candidato que nunca fez concurso público, pelo menos nessa área policial, ele tem muito menores chances de passar do que aquele que já vem se preparando? Não é o fato dele nunca ter feito concurso, mas o fato dele se preparar. O camarada que nunca fez concurso, mas que está se preparando bem, é perfeitamente capaz de passar no concurso público. Tem que se dedicar. Tem que se dedicar e estudar. Estudar, conhecer a banca, fazer exercícios, independentemente de já ter feito um, dois ou nenhum concurso anteriormente. É possível uma pessoa estudando apenas em casa ou comprando uma apostila em banca de jornal passar num concurso público da importância e da dificuldade, grau de dificuldade de uma polícia federal, por exemplo? Ou você acha indispensável, fundamental, que ele entre para um bom curso preparatório? Possível é, mas é pouco provável, né? O curso preparatório, pegando aqui as lições do professor Louvera, é a ponte entre o sonho do candidato e a realização da aprovação do concurso público, que ele tem que passar pelo curso. Ele pode conseguir aprovação sem o curso? Pode, mas é pouco provável. As pessoas que estão no curso, os professores e o corpo de assessores do curso, fornecem, subsidiam o candidato informações necessárias e relevantes para o sucesso do concurso. Até porque o professor de curso preparatório para concurso público, ele faz ali uma pré-seleção das matérias que são gigantescas ali para o candidato, né? E o candidato que nunca viu isso se apavora. E o professor está ali justamente para dar aquelas matérias, trechos das matérias, que normalmente caem em concurso público. Trechos mais relevantes, exatamente. Adequando-as àquela banca. CESP, UNB, FCC, ESAF. Normalmente, o concurso da Polícia Federal é feito, se eu não me engano, pelo CESP. CESP, UNB, tradicionalmente. Mas isso não significa que possa ser pelo NCE, por exemplo? Qual é a sua opinião? São duas bancas diferentes, dois estilos de provas diferentes. Quem está acostumado a uma prova da CESP, UNB, certo e errado, tende a se adaptar melhor para uma mudança para a NCE. Porque na prova de certo e errado, você tem várias questões. Cada alternativa é uma questão. Na prova da CESP, UNB, uma questão, você tem cinco alternativas e com a possibilidade de, entre aspas, chutar. O que na CESP é arriscado, porque cada erro você perde uma certa. Então, a tendência é que você se adapte melhor de uma de certo e errado para uma prova objetiva com cinco alternativas. O contrário é um pouco mais traumático. Mas a CESP, penso que a prova seja mais elaborada. Ela cobra a literalidade da lei, mas pega conhecimentos, pega entendimentos de tribunais, do STF, principalmente. E a NCE, ela é uma prova mais simples. A banca NCE, tradicionalmente, é uma banca mais simples de fazer. O que para o candidato, muitas vezes, é ruim. Porque uma prova fácil é um complicador. Porque na prova fácil, ninguém erra a questão. E o candidato que errou uma, já fica lá para trás. O primeiro concurso da sua vida, que você falou, foi o do TJ, não foi isso? E você fazia informática. Sim. Ou já estava formado. Estava no finalzinho. Em curso superior. Curso superior. É possível uma pessoa que quer trabalhar, por exemplo, na Polícia Federal ou em tribunais, basicamente ali com as leis, todo aquele trabalho voltado para processos burocráticos e entender de direito, da matéria de direito, é possível, então, pessoas que não têm absolutamente nenhuma formação em direito, fazerem e passarem plenamente, entendeu, em concurso. Mas, para o Policial Federal, você resolveu fazer um curso de direito posteriormente ou resolveu fazê-lo só por causa da Polícia Federal?